E no último dia de 2018, a gente conversa com uma família que é exemplo de união, de esforço, de dedicação em prol da vida saudável, por uma infância livre e com menos tecnologia, o que não é fácil hoje em dia, né? É a família Pedal 7. Por que 7, gente? São 7 pessoas, isso mesmo. Pai, mãe e 5 filhos. Sejam muito bem-vindos, Anderson e Cris e garotada. Tudo bem com vocês? 5 filhos, Cris. De onde surgiu essa ideia de ter 5, essa paixão, né? 5 crianças dentro de casa, como que você dá conta? Bom, tudo começou quando nós casamos e nós decidimos ter uma família diferente. Uma família, assim, que demonstrasse o amor e o plano de Deus. E ter filhos não tem nada melhor, maneira de você poder cuidar de uma vida, de você poder ensinar, de você poder demonstrar isso. Cris, você parece ser bem novinha. Vou fazer uma pergunta indiscreta aqui. Quantos anos você tem? 33. 33. É jovem mesmo. E você, Anderson? Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigada. Um feliz ano novo para essa família linda. Olha, ele está se vendo na TV, gente. Ele está lá. Pode dar tchauzinho para você. Nada de tchau. Como que é a rotina de vocês, nessa garotada toda? Olha, eu vou dizer assim que a grande heroína é a Cris, né? Que durante a semana que eu trabalho, ela passa o dia com as crianças ali na rotina, né? Então, ela fica mais tempo com eles em casa, né? Então, eu vou dizer assim que, lógico, assim, é todo o tempo possível a gente sempre está junto em família, fazendo as coisas, né? E um dos motivos da gente realmente ter esse projeto é porque nós já vivíamos uma prática em família de atividades, né? Porém, eu era mais sedentário, né? A gente já vai falar sobre essa questão de incentivar as pessoas que estão assistindo, mas antes eu quero apresentar para o pessoal de casa essa garotada. Esse que está no seu colo é quem? Esse é o Renan, é o caçulinha. É o Renan, é o mais novinho. Quanto tempo ele tem? Ele tem dois aninhos. Dois aninhos. Tudo bem, Renan? Dá tchauzinho para aparecer na TV. É um bebê? É um bebê. Agora, vamos apresentar os outros, né? Do mais velho ali da ponta para cá. Quem é quem? O Arthur, o mais velho. Quantos anos, Arthur? O Arthur, ele tem dez anos. Dez anos, depois veio? O Nicolas. O Nicolas. E o Nicolas, quantos anos o Nicolas? Eu ia fazer nove anos agora, né? Nove, depois. É o Daniel. Daniel. Isso, eu ia fazer oito. E a princesa da família? A menina da casa, isso. A nossa princesa, a Elisa. Olha que coisa mais linda essa menina, gente. A Elisa tem cinco anos. Cinco anos. Isso. E como que foi? Foi desde o primeiro filho essa decisão de ter uma família diferente? Sim. De incentivar outras práticas, né? Não só videogame, não só a questão de ficar dentro de casa. Foi desde o primeiro já? Exatamente. Sim, na verdade, assim, a gente... Eu cresci, assim, até brinco com a Cris, com as pessoas que a gente conhece, né? Eu cresci meio um menino de rua, assim, brincando no bom sentido, né? Aquela infância boa, aquela afância divertida dos anos 80, hora livre, onde você ficava na rua jogando bola com os amigos, andando de bicicleta, né? Então, quando a gente... Quando a gente decidiu ter filhos, eu pensei, eu não quero que meus filhos fiquem bitolados em tecnologia, em coisas assim, né? Não que eles não são proibidos de ter acesso. Eles jogam videogame de vez em quando, eles não têm celulares, não têm esses eletrônicos, mas têm um videogame, né? De vez em quando brincam, mas a gente limita justamente para evitar que eles caiam no vício, né? Porque o eletrônico vicia, né? Sim, Cris, e o exemplo dentro de casa é tudo, né? Isso que a gente pode falar para o nosso público que está assistindo agora, né? Ter vocês nessa questão da vida saudável, praticando o exercício, não adianta só falar, você tem que dar o exemplo também, né? Não adianta a gente dizer para o filho, vamos andar de bike, se a gente não gosta. Exatamente. Um dos focos foi esse que a gente pensou. É muito comum pais botarem os filhos para praticar alguma atividade, né? E quando a gente decidiu fazer a atividade, nós conversamos muito, né? E eu pensei, junto com a Cris, nós pensamos, né? Vamos fazer um esporte onde todos possamos praticar juntos, né? E me veio à memória justamente o ciclismo, que foi algo que eu fazia quando eu era jovem, né? É o esporte ideal para todas as idades, né? Desde bebezinho até uma pessoa idosa consegue praticar sem ter limitação ou dificuldade, né? E nós podemos fazer todos juntos. Onde vocês moram hoje? Moramos no Itaipava. Gente, quando a gente está falando de pedalar, vocês não pensem que é uma pedalada, uma voltinha na beira-rio não, tá? E já já a gente vai falar sobre esses trajetos e um pouco mais com essa família tão maravilhosa. A gente volta já. Estamos de volta com o Ver Mais, conversando com essa família maravilhosa, né? Pedal 7, mãe, pai, cinco filhos e esse pequeno sapeca que não para aqui no estúdio, mas não tem problema. A criança é assim mesmo, tem energia, né? Energia para dar e vender. Agora eu quero conversar aqui com essa garotada, tem que falar no microfone. Você gosta de pedalar? Como que é para você? Bom, para mim é legal pedalar, claro. Eu gosto muito porque a gente passa por vários trajetos que se não fosse pedalar a gente não conheceria. E também eu gosto muito de pedalar porque a gente aprende animais novos, aprende caminhos, a gente faz amizades novas, amigos novos. E o Mano, Mano, passo o microfone para o Mano agora. Qual foi a aventura mais legal que você já fez até agora de bicicleta? Você lembra? Vale Europeu. Vale Europeu. Ah, daqui a pouco eu vou conversar então com o papai como que foi essa experiência. E o outro Mano, quer falar também? Sim. O que você mais gosta? Eu gosto de fazer, andar de bike, brincar de futebol. Ai, que delícia. Eu também gosto de fazer várias coisas. Que legal, muito obrigada. E a Mano, a princesa da casa, hein? É legal ter esse monte de irmão? É. É? Eles te ajudam? Vocês brincam juntos? Sim. E na hora de andar de bike, o que você mais gosta? Você vê muita coisa bonita? Sim. Sim, obrigada, sua linda. Então, vamos falar um pouco então para o pessoal de casa sobre esses trajetos. Qual que foi o mais surpreendente até hoje? É a mesma opinião do filhote? Sim, sim. A gente fala que o nosso grande desafio do ano foi fazer o Vale Europeu, né? Qual o tamanho do trajeto? O Vale Europeu, ele tem 300 quilômetros. Nossa. E são dividido em sete etapas, né? E ele possui, assim, uma altimetria de 5 mil metros acumulado, né? Que é bastante subida, né? Então, mas é assim, é um lugar maravilhoso. A gente conseguiu fazer junto com os amigos do Bela e Santa, aqui de Itajaí, o Jorge e a Denise, e nos ajudaram a fazer por etapas com dias separados, né? Quanto tempo levou esse trajeto todo? A gente demorou para fazer ele, a gente fazia por finais de semana, né? Num sábado a gente pedalava, depois, no mês seguinte, num outro sábado pedalava. Partia daquele ponto que nós paramos e continuava. Ah, entendi. Exatamente. E os dois maiores pedalaram o trajeto inteiro, o Arthur e o Nicolas, né? Isso, vale lembrar para o pessoal que está assistindo a gente agora, quem que pedala e quem que vai só acompanhando? Eu. Ah, e você pedala? A gente, quando são pedais longos, assim, trajetos longos, não só no caso do Vale Europeu, mas aqui na nossa própria região, aqui tem o Costa Verde e Mar, a gente pedala muito aqui, né? Sim. Trajetos longos, acima de 20, 30 quilômetros, que a gente considera longo para uma criança, o Arthur e o Nicolas pedalam nas próprias bicicletas, eu reboco dentro de um trailer o Renan e a Elisa, e a Cris ajuda num reboque o Daniel, né? Mas quando são lugares, passeios curtinhos, na beira rio, ou lugares próximos, aí os quatro maiores já conseguem pedalar as próprias bicicletas e o Renan está agora na bicicletinha de equilíbrio também andando. Quando você fala bicicletinha de equilíbrio, qual é? É uma bicicletinha que ela não possui, ela não tem pedal, e é justamente para a criança treinar o equilíbrio, para quando ela for para uma bicicleta maior, ela já vencer o maior medo, que é o equilíbrio, entendeu? Então, é mais fácil você ensinar uma criança com uma bike de equilíbrio do que justamente numa bicicleta com rodinha, né? Todo mundo diz que a gente não esquece, né? Como que anda de bicicleta. Mas quando a gente fica um período sem praticar, é um pouco difícil essa questão do equilíbrio. É verdade. A pessoa está falando dela, tá, gente? Mas agora eu quero aproveitar, antes da gente encerrar o nosso bate-papo, quero que vocês aproveitem, né? Hoje é o último dia do ano, incentivar as famílias a também estarem procurando alguma atividade, se não for a bicicleta, jogar bola, soltar pipa, algo para fazer com a família. O quanto isso mudou a vida de vocês? Bom, a gente realmente fala... Por ter cinco filhos, essa configuração, muitas pessoas falam, com um já é difícil, imagine vocês com cinco, né? Eu acredito assim, nós cremos, né, que o princípio está no relacionamento. Se a gente crê que o relacionamento fortalecido, do relacionamento familiar, né, a gente prega muito isso. For algo que a gente desejar viver, né? Então, praticar atividades em família, incentivar o próximo a fazer, se torna mais fácil, né? Então, as crianças, elas veem na gente o desejo de estar junto com elas, né? E vice-versa. Eu falo para eles que são meus parceiros, né, de treinamento, meus parceiros de estar junto praticando esporte, né? A gente brinca junto, nós moramos em chacra, né? Jogamos bola lá no campinho. Lincamos na rua de casa. Então, assim, precisa haver essa disposição, né? Porque sabemos que com a rotina que tem hoje em dia, as pessoas estão muito estressadas, trabalhando demais. É difícil você chegar em casa depois de um dia cansativo e ter ainda disposição, né? Mas vale a pena você investir um tempo, porque lá na frente, a gente vai olhar para trás, o tempo passa muito rápido, as crianças crescem muito rápido, né? E assim, para você estar na memória dos seus filhos amanhã, você tem que estar presente na vida deles hoje, verdade? Exatamente. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o nosso bate-papo, um feliz ano novo para essa família linda, de exemplo mesmo. Obrigado. Parabéns. Obrigado, feliz ano novo para você também. E o Ver Mais de hoje fica por aqui, que a sua tarde seja incrível, aproveite demais com a sua família essa virada de ano e eu prometo que em 2019 eu estou de volta. E já é amanhã, 1h20, aqui no Ver Mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho